Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou jogando Five Nights at Warios Bom, pra você que não sabe, Wario é um personagem do Mario Só que é como se fosse uma versão alternativa do Mario, vamos dizer assim Uma versão paralela dele, vamos dizer assim Eu não sei muito do mundo do Mario, mas eu acredito que seja isso Bom, isso aqui com o primeiro Five Nights at Warios Eu vou jogando e jogando os outros, trazendo um vídeo aqui pra vocês Então é isso galera, chega de enrolação Já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Compartilha com seus amigos, mãe, tio, foto Então, bora lá, new game Uh, Katsini? Tinha um homem chamado Wario Ele trabalhou muito com seus amigos na fábrica de fast food Um dia, eu acho, entretanto, eu acho Os dois caras estavam sumidos Caraca, eles sumiram Sete anos depois O governo decidiu reabrir a fábrica Eu não consegui ler o resto Porque eu não sei ler assim muito rápido Quando é coisa inglesa Mas foda Oita, piga Quase caí Tá bom, começou Telefelone Cara Mano, o ruim do jogo é que tá com a baita de uma borda, mano Borda preta Ah, ótimo Bem, um, welcome to Wario's Your new summer gel So, this place recently got re-opened And you are, infact, the first person to work on this location after its re-opening So, that's quite an honor, don't you think? Um, before we begin You might have heard some rumors or something about Something going on here about 7 years ago So, uh, just don't worry about that And don't think about it at all I'm sure it's just silly rumors of some kind So you have nothing to worry about Anyways, your job here is pretty simple Watch the security cameras around the building To make sure that everything works correctly This place is pretty old now And we haven't really got much time yet To fix everything around the building So the rooms are pretty old and dusty And maybe rotten And machines might not work correctly So that's why we need you to keep an eye on things To make sure that everything looks alright Also, if it should be necessary You can also put on the lights In the door to your left And also in the window to your right You can also close off this door and this window But please only shut those doors And turn off those lights If absolutely necessary You only have a limited supply of power for now So we don't really want to waste much money So, um, yeah Good luck Just keep an eye on things Check your cameras pretty fast, I guess To make sure that it don't use too much power And you shouldn't really have anything more to worry about You're sitting here until 6am And someone will come and take your spot So, again, good luck And I'll talk to you tomorrow Tá, beleza Pelo jeito é que eu tava falando da história, né De o que aconteceu há sete anos atrás Que eles reabriram, né Depois que os dois irmãos morreram, né Pelo jeito parece que eles morreram Foram capturados, assassinados Mas eles apareceram aí Foi reabrido, tá, etc E agora é só Cuidado do estabelecimento aqui Até as seis da manhã Estabelecimento Da hora que é tipo Five Nights at Treasure Island A gente pode mover as canas Meu Deus Olá É o Wario e o Waluigi Wario Tá As luzes A gente tem 200 de energia Muito legal Muito legal Não gostei Tô ouvindo barulhos Ruídos Não, por que que eu fechei Eu sou um anta Ele deu duas Ontem, uma da manhã Duas Delirando já Cadê eles? Cadê eles? Eles sumiram? Ah, o Wario O Waluigi tá aqui Cadê o Wario? Essa câmera aqui não funciona Eu olhei essa câmera Eu olhei essa câmera aqui Ué Duas da manhã Agora sim Bizarro, mano O Wario sumiu Ah, tá aqui O Wario Agora Cadê o Waluigi? Mano, os dois estavam juntos Na mesma câmera O que que deu agora? Acho que eles acharam Meio estranho Ficar Na mesma câmera E eles falaram Meioi Então Saíram Tá O Wario Tá ali Meu Peraí Cara Os bichos Tão sumindo Peraí Ota Nem sabe que era Coisa Sabe que era É o demônio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Help me Meu O Wario O Waluigi sumiu Mano O Wario Tá na câmera Porra Eu não posso mais falar Desses caras Que ele some Cadê? Ele tá aqui Também não tá aqui Talvez ele esteja aqui Talvez Aqui eu não vi Ninguém Até agora Nada aqui Ué Pode dar amanhã Tá bom Ah os dois ali Os dois na câmera 4 Agora Camera Camera 4 Chega uns 90% De De bateria Então é melhor Tomar cuidado Muito cuidado É o demônio Cadê? 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 Procurar Ali Olha o Wario Olha o Waluigi Nossa o Waluigi Aqui na câmera 5 Fica muito Camuflado Mano Mas dá pra ver Ele Agora que tá aqui Ele tava aqui Agora que tá aqui Mentei capto Falei gente Eu vou tentar ao máximo Tentar editar o vídeo Pra tirar essas bordas pretas Sei lá Se não der certo Se não ficar bom Deu Deixando a Formato do vídeo Que nem A da imagem Do jogo Eu tento Colocar alguma coisa Pra tampar Tipo Por exemplo Um bagulho escrito Se inscreva Assim Aê Boa Chupa Wario Ai Noite 2 Lá vamos Nós Eu acho que tem Cacine também Vamos ver Tem que ver Ah não tem Não tem Vai na hora Por favor Por favor Cara do telefone Aê Cara do telefone Obrigado Carinha do Tefelone Claro Eu vi Eu vi dois fantasmas Dos criadores Que morreram Há 7 anos atrás Não Morreram antes Morreram antes So Just keep it up Um Um Yeah About that rumor I mentioned Yesterday Um The thing is Or you know what Just never mind Forget about that Just keep doing What you're doing Um I should probably mention Though Not to scare you Or anything But But It is A little Fact That Maybe You should Know About As you might Know The factory Closed down 7 years ago And You probably Know That Wario And The rest Of the gang Was here Ah Sério Que eles não foram Encontrados Cara Eu encontrei Ele E o irmão Dele Aqui Fantasma Que ele Não me Comi Me levar Para o Vasco Oh Oh My God Não sei nada Não Confia Que barulho Foi esse É o Luigi O barulho Foi do Luigi Galerinha Olha o Luigi Ali Sumiu Ah O Wario E o seu amiguinho No caso Irmão Que irmão Foda Negara Acting Não vou me encantar Vai ver lá Da copyright Aí eu tô lascando Irmão Para Velho Tá Assustando Tá Assustando Até Da mãe Filho da mãe Ó o Wario Tá ali Luigi Olha esse cara Mano É que tá com a cara Pô Tá derretendo Sumiu Tá o Wario O Wario O Wario O Wario O Wario Porra É difícil Mas causa os nomes Desculpa O Wario O Wario Tava lá Sumiu Agora o Wario 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 Porra Adivinha quem tá aqui Também querendo Vem comer O Wario O Wario Meu Deus Tá bom Que isso Véi Irmão do céu Que coisa A noite 2 Já tá Já tá atacada Por favor Sem jump scare Eu não quero Levar jump scare Eu não quero Levar susto Vamos Levar no jump scare Do Wario É tipo Um grito Luigi? Você que falou isso? Adivinha quem tá aqui? Uau Luigi Filha da mãe Filha da mãe Ferrou 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 Ele não some Daqui Meu Deus Mano Para Mano Falta pouco Falta duas horas Agora o Luigi Agora o Luigi Também Agora o Luigi E o Valeu 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 por sumir Na moral Agradeço demais Meu Deus E agora E agora O Mario Vai eu consigo Consigo Boa Amém O sangue de Jesus Tem poder É isso Tá sendo A noite Dois Nossa Não Mas sério Que noite Atacada Bicho Ferrou Com a minha Bateria Pelo amor Deus Bom galera O vídeo Vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Se vocês Quiserem Que eu traga Mais Sobre O Five Nights At War E o Zoom Jogando as noites 3 e 4 Deixe aí Nos comentários Bom galera É isso gente Falou